MC Rod vai falar qual que é o procedimento DJ Ruivo vai falar qual que é o procedimento Quando o Ruivo solta o ponto, elas já vão descendo Quando o Ruivo solta o ponto, elas já vão descendo Quero ver tu mexer e também sentar Quero ver tu descer e também quicar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar Quero ver tu mexer e também sentar Quero ver tu descer e também quicar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar MC Rod vai falar qual que é o procedimento DJ Ruivo vai falar qual que é o procedimento Quando o Ruivo solta o ponto, elas já vão descendo Quando o Ruivo solta o ponto, elas já vão descendo Quero ver tu mexer e também sentar Quero ver tu descer e também quicar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar Quero ver tu mexer e também sentar Quero ver tu descer e também quicar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar Quero ver se tu é boa na arte de enxergar